Houve um sonho em meu coração Mercedes-Benz, Maybach esperando por sua dignidade e elegância Sonhei com esse carro desde criança Quando finalmente comprei um, parecia que eu tinha o mundo inteiro Mas a realidade era diferente, com o lançamento do novo modelo O saldo da minha conta bancária oscilou O valor do carro que você comprou, diminui gradativamente A ferida em meu coração, ficou mais profunda Te casco, confie no poder da cone Te pisco em, segure minha mão Deixe o sonho de Maybach se tornar realidade Mesmo se você comprar ou vender um carro O principal permanece o mesmo Mantenha a esperança, ilumine meu futuro Realidade e mundo incertos Comprei um Benz, mas minha conta bancária está instável As pessoas migram para o novo modelo Que estava vendendo o melhor O valor do meu carro despenca todos os dias O peso da realidade Me pesa ainda mais Chamado de Deus Depois de conhecer o Tipscoin Não há mais medo de comprar um carro Porque moeda de dicas Não há perda de principal na compra ou venda de um carro Dicas, confie no poder da cone Tipscoin, segure minha mão Deixe o sonho de Maybach se tornar realidade Mesmo se você comprar ou vender um carro O principal permanece o mesmo Mantenha a esperança Ilumine meu futuro Um fio de nova esperança Tipscoin me deu esperança Mesmo se você possuir um carro Seus ativos não diminuirão Agora você pode escolher Livremente sem se preocupar Imagina um futuro feliz com Maybach Sessão primeiro Passa em direção ao futuro Entre no carro dos meus sonhos Sinta a liberdade na beleza de Maybach Dica sonho novamente graças ao coin Quero segurá-lo em minhas mãos Sem perder o principal Vivendo com o charme dos carros Venda meu preço e uso do carro A qualquer momento O dia em que eu recuperar o que investir Tipscoin liderará comigo Dicas, acredite no poder da coin Tipscoin segura em minha mão Deixe o sonho de Maybach Se tornar realidade Mesmo se você comprar ou vender um carro O principal permanece o mesmo Mantenha a esperança Ilumine meu futuro Com a jornada dos sonhos de Maybach Agora é a hora de correr com Maybach Faça uma escolha Segura graças ao Tipscoin O carro que eu amo Meu carro dos sonhos Vou viver feliz nessa estrada Dicas, coenho, obrigado Estarei com você Dicas, coenho, obrigado Dicas, coenho, obrigado O que é isso?